Dedé, você vai mijar no meio da guerra, pô. Não tinha comi os dois, não tinha comi os dois. Então vai, velho. Faz o plantão aí. Tá. Dedé, já foi? Dedé. Dedé. O que é aquilo ali atrás? Você viu? Você viu? Vocês viram? Eu vi gente. Vocês viram gente? Caralho, Dedé. Vi gente ali atrás, mano. Mentira. Passando? Eu vi, velho. Jura? Sério. Beleza. Passando pra que lado? Ele foi ali mais ou menos pra esquerda. Era uma menina. Tem chance de ser da França, velho. Tá. Dedé, vamos ter que começar a mexer, irmão. Tá muito parado. Vamos mexer pra direita, tá ligado? Pra direita. Das duas, uma. A gente pode subir no tonel e pegar a visão rápido. Tonel não, nesse prédio aqui atrás de nós. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.